Seu garçom faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja recrutada Um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, eu não estou disposto a ficar Disposto ao sol, vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão, uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito Vá dizer ao charoteiro que me empresta uma revista, um cinzeiro e um isqueiro Seu garçom faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja recrutada Um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez para 344-333 E ordene ao seu rosário que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom me empresta algum dinheiro e eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente que pendure esta despesa no cabide ali em frente Seu garçom faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja recrutada Um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Não estou disposto a ficar exposto ao sol